Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração, mais uma lenda nova trazendo para vocês. E hoje iremos explorar essa casa abandonada e assombrada. Foi passada a localização para a gente, a gente veio aqui. Thaís, filma, só o pessoal vê, é no meio do nada, cara. No meio do nada. Olha lá para cima, nós estamos em um buraco, galera, em um buraco. E o que foi nos passada é que um agricultor foi encontrado morto aqui nessa casa. E que a casa é assombrada, foi isso que foi nos passada, né, Thaís? Isso. Então hoje a gente veio aqui para fazer a exploração, para depois a gente estar vindo e investigar, ver se a casa realmente é assombrada. O que você acha de olhar na casa assim, Thaís? Sinistro, Thiago, dá até medo já. Sinistro, né, cara? Ainda mais num buraco desse aqui do nada, né? É. E aí, bora lá dentro? Vamos lá, Thiago. Galera, eu peço para você deixar muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Cara, que casa é infeliz? O que é isso? Alguma coisa voou lá dentro? Nossa, Thaís, olha ali que coisa mais linda. O que? Olha, tem duas. Cara, corruja branca. Corruja branca. Isso é raridade, Thiago. Olha lá, cara. Que coisa mais linda. Ela é tão braba. Que coisa mais linda, Thaís. Olha, duas. Estou com medo de ser aquelas. Pode ir. Olha. Olha. É melhor só você entrar e eu fico aqui para não espantar muito ela. Mas será que ela ataca? Olha a câmera para mostrar. Calma, está bom. Senta aí. Olha lá, que coisa mais linda, cara. Não vinha nelas não, amor. Elas atacam, Thaís? Será? Não, não sei, Thiago. Olha. Elas estão bravas. Não, elas estão tentando sair. Não é que estão bravas. Elas estão com medo. Não, cara. Caralho, Thaís. Está isentando no quarto aqui que elas vão sair. Será? Galera, a gente não quer ficar assustando muito as corujas por causa delas acabaram se machucando, Thaís. Aham. Olha aqui. Ela fez cocô aí, olha. Olha isso aqui. Aqui é um quarto, pessoal. Ali onde a gente entrou é uma sala e aqui é um quarto bem grande. Sim, bem grande. Bem grande, ela fez cocô aqui, olha. Parece que é o oco embaixo? Então. Tadinha, cara. E agora? Mas é um outro quarto. Aqui provavelmente era a sala, pessoal, olha. Aqui é um outro quarto. É uma coisa que me falou também. Olha. Olha lá, pessoal. Olha que coisa. Olha que coisa mais linda, Thaís. Nossa, é muito linda. A gente não vai conseguir lá, Thaís? Então, deixa eu dar só filmada aqui, as duas, olha. Tem até filmar o banheiro ali também, olha, pra vir. Olha. Será que a casa tem filhote ali, por isso que elas estão assim? Calma aí, eu vou entrar no banheiro aqui. Eu não vou ter perto delas, pessoal, para não machucar elas. Elas acabaram se batendo, mas ficou na tua banheira. Opa, oi, ela vem em cima, Thaís. Olha que coisa mais linda, cara. Eu acho melhor. Olha que coisa branca, pessoal, olha. Se tivesse pra abrir lá, ó, a gente não consegue sair da casa. Não por fora a gente ia dar brilhada. Deixa eu ver aqui pra ela. Lindas, lindas, lindas. Não, mas... Vamos ver aqui primeiro, Thaís. Olha aí. Saiu. Nossa, ela ficou baixinho. Saiu uma, uma tá ali ainda. Aqui é um outro quarto da sala de aço ali. Esse teu barulho aqui, eu acho que tá um bicho aqui também. Pode ser filhote delas, cara. Será que não, por isso que elas estão aqui? É o casal, cara. Que coisa mais linda, velho. Será que lá de fora a gente consegue abrir a janela lá? Pra elas? Então. A gente deixa um pouquinho aberto, né, pra... É, vamos lá. Tadinha. Aí ficou uma só, tadinha. Ela vai se machucar. Eu vou... É, vamos lá. Abrir. Ó, tem mais coisa aqui, ó. Ah, tem mais coisa aí mesmo. Ah, é banheiro, Thiago. Banheiro? É. É mesmo? É mesmo? Banheiro? Aqui eu acho que é uma dispensa, ó. É. É, tem mais coisa aí, galera. Banheiro? Banheiro? Não, tá. Eu tento abrir para ela, tá? Isso. Fim aqui. Olha, falsas caenas. Fim aqui. Opa. Achei, que era larga, tocou. Olha lá, tá? Aqui, daqui, daqui. Olha aqui, galera. Olha que coisa mais linda, cara. Segura aqui, deixa eu abrir. Cuidado, ela voando. Fica filmando que eu acho que ela vai voar para cima, hein. Vai ter que puxar lá em cima. Aí. Aí tá bom, deixa assim, ó. Não deixa muito também, não. Agora não pode entrar que ela sai. Será? Provavelmente ela vai sair. Cara, que coisa mais linda, Thaís. Bonita mesmo, tia. Nossa, cara. Você conseguiu ver o banheiro? Ah, não entrei lá dentro. Deu para filmar um pouco, sabe? E aí, ela já saiu, ó. Ela tá ali. Que susto, Thiago. Você mata a luz de coração. Ela tá ali, cara. Ah, deixa ela. O Thiago não quer sair, né? Minha casinha dela. Não é que você tá invadindo a casa dela. Então, mas ela é na cozinha, avô? Corre lá para o canto, então. Eu vou ficar aqui. E se ela vir em cima de mim? Você tem que me ajudar, hein? Não, não, não. Corre para lá. Não, 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 não. Tá, Thaís, calma. Eu preciso ir. A cozinha é grande, hein? É grande. Ah, pessoal, deixei a Bela aqui para ela. Talvez ela possa sair. Não sei se ela tá presa aqui dentro. O outro, a outra saiu já. Ó, pisos aqui na parede. Tudo aqui é uma cozinha bem grande, Thaís. E ali é o banheiro, onde ela está ali, ó. Não sei para onde ela foi. Mas vamos deixar ela aqui quietinha, pessoal. Ela tá aqui, ó. Thaís, vamos deixar ela quieta? Vamos dar uma volta em volta da casa. Eu vou fechar aqui. Tava aberto, né? Vou deixar assim. Que aí talvez ela saia, né? Tiago, dá para esse tal barulhinho do rio, ó. Não é mesmo? Vamos dar uma volta por aqui, olhando tudo. Aí nós dar uma volta em volta da casa, pode ser? Aham. Estão ali, pessoal. Um banheiro, pelo que a gente viu. Aqui é uma dispensa. A lavanderia. A porta que vai para a cozinha. Ali é uma poça. Que tá caindo. Tá caindo essa poça. O que tem aqui? Aonde estava a coruja? Cara, que coisa vinda, hein, velho? Bonita. Essas brancas é raridade. Eu vi poucas dessas, cara. Acho que só vi uma ou duas só até hoje. E agora ver duas de uma vez é bonito. Grande, né? Nossa. Eu já tinha visto o filhote. O que? Que susto. Nossa. Que tenebroso. Você tem coragem de entrar? Tem nada. Só um pouquinho. Isso deve estar cheio de aranha. Ai, eu entrei no sótão. No sótão, não. Entrei no quê? Entrei no... O que é isso? Porão? Porão, né? Aí você põe o título. Entrei no porão. Da casa assombrada. Sinistra, né? Então. Ai, tem um bicho morto ali, ó. Cadê? Tem medo. Tem um passarinho. Deixa eu ver isso aqui para eu mostrar aqui o que tem. Olha, galera. Porão. Sinistra, né, Thais? Muito, Thiago. Muito. Thais, eu acho bom a gente ir, porque senão vai acabar deixando as corujas meio nervosas, né? Aham. Galera, a gente vai estar encerrando esse vídeo por aqui. Vou tirar a thumb ali, Thais. Sim. Tirar a thumb ali. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito like, se inscreve no canal. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto